Era muito sofrimento Os policiais aqui é só batendo as pessoas E no espírito aqui, não sabe Cês vão me procurar no traficante no morro Cês vêm procurar trabalhador E não sai falecer de novo Eu quero saber quem que é o filha da puta que deu essa ordem Olha as crianças na rua Com procedimento, caselas discordem Quem vai ficar pra recolher as cápsulas? Tirar os corpos? Qual de vocês vai explicar as cláusulas? Eu quero saber quem que é o filha da puta que deu essa ordem Olha as crianças na rua Com procedimento, caselas discordem Quem vai ficar pra lidar com os traumas? Limpar o sangue Livrar as almas A primeira vítima da guerra A verdade A maior inimiga do amor A vaidade Minha comunidade sustenta o peso de ser a base De uma estrutura, algoz e covarde E essas dores não são nem metade A primeira vítima da guerra A verdade A maior inimiga do amor A vaidade Minha comunidade sustenta o peso de ser a base De uma estrutura, algoz e covarde E essas dores não são nem metade Eu quero saber quem que é o filha da puta que deu essa ordem Olha as crianças na rua Com procedimento, caselas discordem Quem vai ficar pra recolher as cápsulas? Tirar os corpos Quão de vocês vai explicar as cláusulas? Eu quero saber quem que é o filha da puta que deu essa ordem Olha as crianças na rua Com procedimento, caselas discordem Quem vai ficar pra lidar com os traumas? Limpar o sangue E pra exaunos Xux 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 A CIDADE NO BRASIL